Eu quando conheci a minha senhora, há pouco tempo eu estava falando aqui com o pessoal da TV, do rádio Eu fui criado em CTG, fui peão de invernada artística, muitos anos, declamava poesia, trovava, sapateava, chula Por isso a minha formação de nunca dizer palavrão perto das pessoas Porque a entidade que mais ensina o respeito no planeta são os CTGs Então a minha formação vem dali, jamais eu vou contar uma piada que tenha palavrão, que tenha coisa feia Perto das crianças e dos adultos também Piada que eu não posso contar para a minha mãe, não posso contar para a mãe dos outros, né? Então sempre que os CTGs me chamam, que para Semana Farrupilha ou na entidade mesmo do CTG Eu fico muito agradecido a Deus, porque é daí que eu venho, e é aqui que eu permaneço Com o maior respeito, declamava poesia, escrevia poesias Enfim, uma vez nós estávamos no ensaio do grupo de dança, eu e minha mulher nós conhecemos, nós já era criança ainda 13 anos cada um, aí com 18 nós casemos Agora 9 de abril desse ano que está quase no fim, fez 35 casados, já não dá para se apartar Eu aconselho muito ela, não me larga porque eu me apeguei Gente, eu não tenho medo de ficar sozinho, o que eu não tenho é coragem para amansar a outra sogra Então a saúde você vai Agora hoje em dia os namoros estão muito perecíveis, né? Credo Tem noivado aí que dura menos que um pote de iogurte 15 dias é, da tudo Gente, a juventude de hoje, eles comemoram um mês de namoro, eles comemoram, olha o otimismo Eu estou vendo que vai chegar o dia que a noiva vai atirar o buquê e ela mesma vai correr para pegar Eu tenho um amigo meu que botou no Facebook, em um relacionamento sério Quando eu fui curtir, tinha acabado E esses internet tem que ter cuidado, né? Os tiktok estão acabando com o tico e teco da turma E homem, velho, casado em Facebook é prejudicial à saúde E eu pesquisei Homem casado em Facebook vira tudo diabético Porque vê as doçurinhas, mas não pode curtir Te liga, lombriga Uma vez, domingo de tarde, ensaio do grupo de dança Cheguei para ela e falei assim Eu tinha 13 anos ainda, nós dois Guri é bicho, virado, né? Eu falei, ô louquinha Sabia tu que eu descobri qual é o sonho da minha vida? Ela falou, qual que é? O sonho da minha vida é acordar todos os dias do teu lado Ela falou, eu acordo às cinco e meia da manhã para ir para a roça com o pai Eu falei, então deixa Assim que meia da manhã com 13 anos não é vida No outro domingo ela chegou para mim Eu gostei das tuas conversas semana passada Vamos casar? Não, posso mais Eu descobri que lá na minha família nós temos um costume A gente casa tudo entre nós mesmo Minha avó casou com o meu avô Minha mãe casou com o meu pai Minhas irmãs casaram com meus cunhados Olha a coincidência Ela viu que era golpe meu para escapar do compromisso Olha o que ela me falou lá dentro do CTG Se tu não for falar com o meu pai Eu vou te chamar de frouxo aqui na invernada Mas aí mexeu com meus brilhos Carcula vocês, um homão do meu tamanho Ia ter medo do velho pai dela Mas é claro que tinha Eu tinha sim Tinha ué Tinha, não vou mentir Peguei um saco de cimento Botei no ombro e me fui Cheguei lá, joguei aquele saco de cimento nos pés do velho Ele já ia ser dando conta que eu queria algo de concreto por ali Quando eu ia me aproximando do sítio deles De longe eu o avistei Lá estava aquele velho tenebroso No fundo de um galpão de frente aberto Comendo erva de chimarrão de cuia Farofa vegana A gente fala uma coisa e lembra outra, né Eu estou ouvindo o cheirinho do churrasco na vó A minha mulher está quase vegana Eu como não tenho estudo Eu fui pesquisar para saber qual é a diferença do vegano para o vegetariano O vegetariano come guti, queijo Frango, às vezes peixe O vegano não come nada e não usa nada que tenha vindo de algum bicho O sapato deles é de reponho Deve ser Gente Eu não ia falar, mas eu vou falar Vou falar bem baixinho, para ficar só entre nós A minha mulher Come Birinjela E gosta Gente A pessoa que come birinjela E gosta Ela está precisando de ajuda Ela não está legal Ela está emitindo um sinal Me ata e me interna Pelo amor de Deus Gente, a birinjela Para mim é um chuchu de luto É um pepino com má circulação Aí conforme nós vinha conversando Gente, a birinjela é isso aí A birinjela é um pepino com má circulação Aí as pessoas falam Não, mas uma birinjela bem picadinha Com carne é bom Mas daí com carne até tijolo, né Não, a minha mulher é birinjela e folhas A guria é uma lagarta É folhas e folhas e folhas Eu viajo e ela come as folhas do meu talão de cheques Aí está lá o velho pai dela estabelecido no banco Quando eu cheguei Ele começou a agarrar umas brasas do fogo de chão e mascar Ele que inventou azia Quando eu vi aquele animalão mascando brasa Eu elevei meu pensamento Eu pensei Deus abençoe o bucho desse velho Gente, eu tinha 13 anos Por meu tamanho na época Que vem a ser o mesmo de hoje Que fala que a gente cresce até os 18 É mentira Eu cresci até os 6 Então eu já tinha medo que chegue Por meu tamanho Precisava mascar brasa Ali eu pensei Vou encarar esse velho Olhei no grão do zóio Mas encarei mesmo Ele estava sentado Engrossei a voz E trovejei o vozeirão Bom dia Com 13 anos Quem é que tem voz para engrossar? E ele me respondeu Ali eu olhei para a porta Procurando um plano B Garrei um nojo De cerca alta Para que aquela ignorância? Faz a cerca baixinha As vacas encostam Vê que não dá A porta para trás E num perigo Que ninguém está livre Os pequenos também Tem chance de viver Aí pinoteia por cima E deita o cabelo no mundo Ai cerca marvada Quer te aparecer desse tamanho? Engrossei a voz de novo E larguei Tudo bem com o senhor Querido Ele seguiu no mesmo assunto Ali eu pensei Que pessoa boa Para tu passar uma tarde De chuva Prozeando no cartão Um animalão desse Discute com a motosserra Mas aí eu dei força Para mim mesmo Eu me falei Para mim mesmo assim Micharia velho Um homem é um homem E uma peps É uma peps Tomei um fogo E larguei as conversas Índio velho Estou aqui para falar Com o senhor Por causa que eu e a tua filha Temos dinamorico Faz pouco tempo Quatro anos E oito meses Nós dois Nunca se encontremos Eu e o senhor Eu e o senhor Porque o senhor Sai de casa E eu chego Olha as coincidências Sou de família boa Meu pai é atacadista Dá ataque toda hora Não velho E eu estou aqui Para pedir a mão De tua filha Em casamento Agora me diz O que é que o senhor achou Da sorte que teve A filha Ali me estraguei O velho agarrou 511 nojo de mim Levantou o cigarro Um copo Daqueles copos Liso Comprido De dar água Para cavalo O copo Cheinho de graspa E a graspa Vocês sabem É uma cachaça medicinal A graspa cura Até a anemia Tu bebe um gole E invernéia Tomar dois goles Seguidos Chacoalhar a cabeça Cai as orelhas Nos pés O velho meteu Daquele copo Nos queixos E aqui Glub 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 E eu pensando Meu pai amado Quando essa cachaça Juntar com aquelas brasa Se não apagar A interna Me ajuda Deixou um resto de graspa No fundo do copo E me ofertou Aceita Um licor Eu pensando Meu Deus Graspa é licor Para esse dragão Nós usava Para começar O fogo Em casa No alto Dos meus Treze anos Eu prepostei O velho Ô tio Não daria Não daria para nós Negociar Essa cachaça E ir por um copão De leite Eu não gosto De homem Que bebe leite Eu falei Olha Eu não gosto De homem De tipo nenhum Guri não vê perigo O velho Deu dois passos Na minha direção E eu dei onze Para a porta Escuta aqui Rapaz O que que te leva A crer Que tu já Seja gente Para sustentar Uma família Eu falei Olha Eu achava Que ia ir Só ela Se o senhor Quer ir Com a Kombi Cheia Eu vou em casa Falar com a mãe Vorta amanhã Não carece Que tu retorne Porque eu não estou Disposto Para deixar Minha fia Viver a vida Inteira dela Do lado De um animal Eu falei Pois eu também Não Por isso que eu quero Tirar ela De casa Gente Aquela cerca Ficou baixinha Para mim Que pinoteada Que eu dei Naquela cerca Se procurar bem Ainda tem couro De joelho E fiapo De bombacha Naqueles arame Que eu deixei Eu que inventei Essas carças Modernas Rasgadas Na frente E ali Eu prometi Para mim mesmo O dia que eu for Brincar com alguém Eu vou brincar Com a sogra Porque a sogra Não fica brava Ela faz que fica Mas não fica Toda sogra É mãe Toda mãe É anjo A sogra Belisca Mas não torce Não dá Para brincar Com o sogro Vira bicho Pai de menina A guria Faz 15, 16 anos Veja Começa a vender Tudo o que tem E adquirir armas E os gaviãozinhos A rodear A morada Eu vou chamar Na bala Se esquece Que na vez dele Foi lá A beliscafia Dos outros Né Tchau Tchau Obrigado.